Tudo está solto, tempo estilha santo Sou homem, sou mulher Um corpo de luz O que fazer com este corpo? Quero ser mastigada Ao invés de nada é tudo Tudo está solto, tempo estilha santo Ao invés de nada é tudo O que fazer com este corpo? Quero ser mastigada Ao invés de nada é tudo Tudo está solto, tempo estilha santo O outro eu sou Tudo está solto, tempo estilha santo Tudo está solto, tempo estilha santo Tudo está solto, tempo estilha santo